Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim Meu corpo clama por você Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona E se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Meu amor Não consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Sem paixão Sem esse amor Na minha vida Não dá pra te esquecer Volta pra mim Meu corpo Clama por você Meu amor Consegui dormir direito Por favor Diz que vai voltar pra mim Telefona Telefona De se for pra dizer De se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tu me direito Tu me direito Por favor Diz que vai voltar Diz que vai voltar pra mim De se for pra dizer De se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Obrigado